Eu gostaria de fazer duas proposições. Uma primeira, que é a solidariedade deste colegiado para com a ministra Carmem Lúcia, que foi destinatária de graves ofensas no exercício da sua judicatura. Da mesma forma que defendemos a nossa independência funcional, também defendemos sempre e defenderemos a formação da livre conficção do julgador com a sua respectiva fundamentação. A legitimidade material na democracia para ambas as magistraturas estar no dever de fundamentação. Qualquer que seja o resultado, o resultado será sempre respeitado pelo dever de fundamentação que nos legitima ao exercício dos mais altos cargos da República. Desta forma, proponho a este egrégio colegiado que possamos votar uma moção de solidariedade em favor da ministra Carmem Lúcia, em razão das injustas ofensas morais dirigidas à sua excelência no último final de semana, com desdobramentos que poderiam ser trágicos e que, felizmente, não chegaram a tanto, a não ser o incidente efetivamente ocorrido. Fica aqui a proposta e a palavra está aberta para a manifestação dos senhores conselheiros. Sr. Presidente, eu subscrevo integralmente a proposição que a V. Exª hoje traz agora ao plenário. Acho que ela vem em boa hora. E, mais do que isso, nós estamos, mais do que defendendo a dignidade do Supremo Tribunal Federal, da Justiça brasileira, mas a dignidade de um ser humano, a ministra Carmem Lúcia, a professora Carmem Lúcia, uma grande jurista, uma grande defensora das liberdades constitucionais e, acima de tudo, uma vítima de um ataque refletido, desqualificado, que põe em dúvida, e isso é o grande problema, a própria institucionalidade do país. Desse modo, parabenizo pela iniciativa, subscrevo-a, não só na condição de conselheiro, mas também de professor universitário, porque, nessa classe, ela também se insere e foi atingida, e, acima de tudo, um respeito à dignidade da mulher, que também foi atingida. Porque o ponto, o substrato essencial do ataque foi a sua condição feminina, e isso merece uma reprimenda pública de todos os órgãos constitucionais, e este é um deles, da forma mais altiva, mais veemente e mais efetiva. Obrigado, conselheiro Otávio. Passo a palavra ao conselheiro Rinaldo Reis, pela ordem, depois o conselheiro Jaime Oliveira, pela ordem, o conselheiro Jaime de Cássio Miranda, Fabiano Osvaldo, corrigidor de Adílio. O senhor corrigidor, me permita deixar a vossa excelência por último? Afinal de contas, a vossa excelência é quem tem o dever de velar pela fidelidade das manifestações e das assinaturas. Foi assim que um velho promotor me ensinou, um velho procurador me ensinou, quando eu tomei posse. Olha, o Ministério Público fala e assina por último. Desculpe-me esta lembrança dos tempos que já vão distantes. Com a palavra, então, o conselheiro Rinaldo. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a vossa excelência e peço permissão para fazer outros cumprimentos só, mais adiante, cumprimentos que são devidos, mas para não me alongar aqui, eu quero parabenizar a vossa excelência por esta iniciativa. Diversas instituições se manifestaram em solidariedade à ministra Carmen Lúcia e em repúdio à ação, à conduta daquela pessoa que a atacou. E eu quero dizer, senhor presidente, que ali foi atingida não só a mulher Carmen Lúcia, mas todas as mulheres do Brasil. Acho que na linha do que foi dito aqui pelo conselheiro Otávio Rodrigues, foi uma ofensa muito grande a todas as mulheres. É algo que é difícil até de ser assistido até o fim. Eu assisti, eu assisti porque eu queria saber o que tanto mais seria capaz de ser dito para aquele senhor. Mas foram atingidas todas as mulheres, na sua honra, na sua dignidade, e sendo atingida a ministra Carmen Lúcia, enquanto ministra e por conta de uma decisão judicial, por conta de um voto seu, eu acho que atinge toda a justiça. E atingindo toda a justiça está atingindo também o Ministério Público, porque é um órgão essencial à justiça, é um órgão que compõe o sistema de justiça do Brasil. Então, parabenizo a vossa excelência, acho extremamente justa e necessária realmente essa nossa manifestação, essa nossa nota de apoio, e que seja publicada no nosso site e encaminhada, senhor presidente, à ministra, para que ela tome conhecimento da nossa solidariedade a ela. É isso, senhor ministro. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, conselheiro Rinaldo Reis. Como pela ordem, como é que ficamos o próximo? O conselheiro Jaime Oliveira. Agora não, obrigado. Senhor presidente, eu também quero cumprimentá-lo pela iniciativa, dizer que eu estava pronto para fazê-la também, e vossa excelência, como presidente, o fez. E eu, além do que já foi dito por vossa excelência, pelo conselheiro Otávio e pelo conselheiro Rinaldo, eu também quero registrar aqui a minha indignação pelo que ocorreu, a minha solidariedade à ministra, porque ali não foi apenas um ataque gratuito, no meu ponto de vista, mas é um ataque não apenas à pessoa, da ministra, à mulher, mas é um ataque à instituição, é um ataque à magistratura, e isso não é algo que tenha sido feito de maneira impensada. Daí a gravidade da situação, daí a necessidade deste conselho, de maneira muito oportuna, também se posicionar em prestígio ao Poder Judiciário, à magistratura, ao Ministério Público, e muito especialmente à ministra, que tem uma história e uma carreira brilhante, uma publicista de primeira linha, admirada por todos, e uma pessoa amável, afável. Eu pude conviver com ela quando ela foi presidente do Supremo Tribunal Federal e eu presidia a Associação dos Magistrados. É uma pessoa extremamente amável, educada, sensível, que não merecia, em qualquer situação, uma agressão tão vil e tão baixa como a que ela sofreu. Daí a indignação, acho que, de todos os brasileiros, razoáveis, de bom senso, porque isso não pode acontecer. E é um momento muito particular da nossa República, mas é um momento que nós temos que superar. E a superação se dá por gestos como esse aqui do Conselho e de toda a sociedade civil, pelo que eu pude acompanhar, manifestações que surgiram desde o primeiro instante em defesa das instituições, em defesa da ministra e em defesa da mulher. Uma mulher que alcança um dos cargos mais importantes da República, que presidiu o Supremo Tribunal Federal, ser atacada de maneira tão baixa e tão vil como ela foi, é de se lamentar, é de se lamentar o momento que a gente vive. Então, eu queria deixar registrado e fazer coro à iniciativa de V. Exª e dizer que V. Exª, mais uma vez, demonstra a sua sensibilidade, o seu equilíbrio na condução do alto cargo que exerce na República. Parabéns. Muito obrigado, conselheiro Jaime Oliveira. Com a palavra, o conselheiro Jaime de Cássio Miranda. Em seguida, o conselheiro Fabiano. Bom dia, presidente. A exemplo do doutor Reinaldo, eu também vou deixar para cumprimentar as pessoas num segundo instante, me atendo só à ideia que V. Exª trouxe aqui agora, a brilhante iniciativa. Realmente, o instante que se vive é um instante de muitas reflexões. Nada justifica esse tipo de ofensa a quem quer que seja. Nada se justifica à autoridade da ministra Carmen Lúcia, qualquer que seja a posição de um voto de uma pessoa. Esse voto é fundamentado em decisões e existe o mundo jurídico para poder enfrentá-los. A gente não pode, sobre qualquer que seja o argumento, o mais rasteiro possível, o mais vil possível, a gente não pode aceitar como sociedade, como sociedade civilizada, como seres humanos, como esposo, como pai de filha, como avô de neta, como marido, como filho de mãe. A gente não pode, em hipótese alguma, aceitar que alguém ofenda uma mulher da forma como foi ofendido ali. Isso realmente é extremamente rasteiro. É brilhante a ideia que V. Exª nos traz. Eu entendo que essa solidariedade deve ser levada à sua excelência, a ministra Carmen Lúcia. E registro também a pronta resposta da sociedade organizada. Logo de imediato, nós percebemos que surgiram várias manifestações, várias declarações nesse sentido, que era o que se espera de uma sociedade democrática igual a nossa. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, conselheiro Jaime. Com a palavra, o conselheiro Ângelo Fabiano. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos e a todas. As saudações também deixarei para momentos comunicados. Eu queria aqui, presidente, conselheiros, todos que nos assistem presencialmente ou videoconferência, também parabenizar a V. Exª por essa proposição, por essa moção, mais do que merecida, mais do que pertinente nesse momento. O Conselho Nacional, que representando o Ministério Público brasileiro, o presidente, possa se solidarizar com a ministra Carmen Lúcia, que tem essa história fantástica no Poder Judiciário, que já ocupou altos cargos do Poder Judiciário, já foi presidente do Supremo Tribunal Federal, como já falou o conselheiro Jaime Miranda, uma mulher, um profissional delicadíssimo, mas elegante demais, muito sensível às demandas que são atinentes à sua condição de ministra e não merecia, assim como nenhuma mulher, merecia um ataque vil daquele. Então, é preciso respostas como essas. E a minha solidariedade à ministra Carmen Lúcia, a todas as mulheres que se sentiram ofendidas, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, também ao próprio TSE, que foi chamado pelo cidadão de latrina. Então, é um órgão também que teve a sua honra atacada, a sua honra objetiva atacada. E, nesse momento, é fundamental que nós, como representantes do Ministério Público brasileiro, e aqui eu tenho certeza que falo também, presidente, pelos mais de 700 procuradores e procuradoras do trabalho, que é que representam o Ministério Público do Trabalho, que certamente se solidarizam também com esse ataque vil, essa ofensa gravíssima à ministra Carmen Lúcia. Então, minha solidariedade e dizer que adiro integralmente às palavras de V. Exª, à proposição, e a todas as palavras que foram ditas já aqui pelos demais conselheiros. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Fabiano. Com a palavra o conselheiro Paulo Passos, se não me engano, pela ordem. Depois, Adílio. Varela. Conselheiro Valer, Varela. Depois. Bom dia, presidente. Bom dia ao nosso secretário-geral, corrigedor, aos colegas, a todos da assistência. Também, bastante rápido, o Conselho Nacional, como órgão de cúpula do Ministério Público brasileiro, não poderia ficar silente a covarde, abjeta, agressão perpetrada em desfavor da ministra Carmen Lúcia. Não foi apenas em razão dela, mas em razão de todas as mulheres. Não é possível o Ministério Público, especialmente o Ministério Público, pela sua posição constitucional, da sua visão de defesa dos interesses mais caros da sociedade brasileira, que não se manifestasse, por isso, todos os elogios à iniciativa do nosso presidente, a esse ataque misógino, machista, um ato de intolerância, que veicula ódio e que desborde muito daquilo que se compreende como liberdade de expressão. Nessa linha, toda a solidariedade, não apenas do Conselho Nacional, mas do Ministério Público brasileiro, porque nossas entidades, tanto o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, como as nossas entidades de classe, que aqui estão representadas, também se manifestaram em solidariedade e contrário a atitudes como essa. Então, cumprimento a V. Exª e acho que esse plenário vai aderir à unanimidade. Obrigado, conselheiro Paulo Passos. Com a palavra, o conselheiro Roger Varela. Desculpe. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Minha primeira fala do dia traz um momento triste, é um momento em que a gente constata a continuidade de agressões perpetradas contra a mulher. Nós temos aqui uma situação que deve ser alvo de um resgate civilizatório, um resgate social, para que coisas dessa natureza não continuem a acontecer no nosso país. Se há divergência, como bem disse o conselheiro Jaime, acerca de opinião jurídica, que isso seja feito dentro dos autos, como manda a legislação de regência. Se você diverge do entendimento, você recorre, se você não concorda com aquela tese, você, pelos meios próprios, faz consignar o seu pensamento, mas sem desbordar da urbanidade necessária no trato com as pessoas. Então, feito esse registro, quero mencionar que a ministra Carmen Lúcia, durante largos anos, honrou e dignificou a advocacia mineira, honrou e dignificou a advocacia brasileira. Foi uma das mais destacadas advogadas desse país antes de ser lançada ao posto de ministra do Supremo Tribunal Federal. Então, na qualidade de representante da advocacia aqui nesse conselho, faço esse registro, que as advogadas brasileiras se sentiram muito agredidas também com a agressão sofrida pela ministra Carmen Lúcia. e me solidarizo com a ministra, me solidarizo com a Corte, me solidarizo com as advogadas brasileiras que tiveram de forma reflexa também, talvez até direta, a agressão também compartilhada com a ministra Carmen Lúcia. Além disso, como bem disse o conselheiro Otávio, a ministra Carmen Lúcia sempre honrou o magistério e sempre dignificou a lecionação e de lá já de algum tempo tem honrado a toga, tem honrado a nossa Corte Constitucional. Então, por todos esses fatores, louvo a iniciativa de V. Exª, Presidente, e faço eco das palavras de V. Exª e dos conselheiros que me antecederam no sentido de prestar homenagem e solidariedade à ministra Carmen Lúcia. Obrigado, conselheiro Varela. Com a palavra o conselheiro Antônio Adílio. Antônio Adílio. Bom dia a todos. Presidente, todos já falaram, praticamente, só falta o conselheiro Oswaldo. Para não ficar repetitivo, eu devo apenas parabenizar a V. Exª pela iniciativa. É uma iniciativa que dá uma demonstração do Conselho que não compactua com estupidez, não compactua com iniciativas que claramente têm uma finalidade de se provocar uma espécie de corrosão da autoridade e não há na sociedade moderna a possibilidade de convivência social sem autoridade e, no momento que se destrói a autoridade, se está afetando exatamente a convivência social e, com agravante aqui, isso é uma coisa que deve ser chamada a atenção da misoginia. Então, ao tempo em que se agride de uma forma estúpida, de uma forma brutal, a autoridade, as próprias instituições, se aproveitam essa oportunidade para se lançar ódio, ódio em relação a uma mulher para se ter uma postura misógina. Então, é uma situação duplamente agravada o que aconteceu e a proposta que a Vossa Excelência traz em dizer que o CNMP não compactua e é contra e resiste a esse tipo de atitude é uma proposta que engrandece a nossa instituição enquanto CNMP, que nos coloca dentro de um patamar civilizatório que devemos ter efetivamente ao rejeitar e ao resistir a essa curva de incivilidade que a gente tem visto, não apenas nesse caso, mas em vários outros casos e eu acho que a atitude de resistência, de se colocar contra esse caminho negativo que se tem tomado aqui e aquilo lá a gente tem visto, é uma participação ativa que a gente dá e é uma contribuição efetiva que o CNMP pode trazer principalmente para o sistema de justiça que tem sido muito alvo desses ataques, desse conteúdo, inclusive com essa feição muito clara de misoginia. Então, parabéns à Vossa Excelência pela iniciativa. Obrigado, conselheiro Antônio Adilho. A palavra ao conselheiro Daniel Carne. Serei bem breve, todos os meus colegas já falaram, então, 10 segundos apenas para dizer de público da oportunidade e da correção da iniciativa de Vossa Excelência, muito oportuna, necessária, e dizer que me solidarizo com a ministra Carmen Lúcia, com o Supremo Tribunal Federal, com o TSE e com o sistema de justiça como um todo. De fato, nós não podemos tolerar esse tipo de agressão da forma como nós vimos e eu reitero então aqui para não ficar repetitivo todos os argumentos já colocados e muito bem colocados por todos os meus colegas. Então, parabéns, presidente. Obrigado, conselheiro Daniel Carne. Com a palavra, o seu corregidor nacional, Oswaldo Albuquerque. Muito obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar a todas e todos. Cumprimento a vossa excelência, cumprimento os senhores conselheiros, cumprimento a todas as servidores, servidores, assessores, assessores, toda a nossa plateia presencial e virtual e aqui eu estou vendo a doutora Deluzi, quero saudar a plateia na pessoa da doutora Deluzi, que é a presidente da Associação Pernambucana do Ministério Público e representa também a mulher brasileira no Ministério Público do Brasil. O vossa excelência, presidente, falou há pouco sobre a corrigidoria e eu lembrei das palavras do professor, nosso colega, Gregório Assagra, do Ministério Público de Minas. Ele diz, costuma dizer nas suas obras que a corrigidoria do Ministério Público, as corrigidorias do Ministério Público são a garantia da garantia, sendo o Ministério Público garantidor do pilar condicional do Estado de Direito e do regime democrático. Então, a corrigidoria é aquele órgão da instituição a quem compete garantir que a garantia funcione e funcione bem e se aperfeiçoe. e também quero parabenizar a vossa excelência pela proposta da moção à ministra Carmem Lúcia. Quero fazer aqui o meu desagravo pessoal contra os absurdos de que ela foi vítima, a verdadeira covardia da misoginia que ela sofreu e que, da mesma forma, sofrem tantas mulheres deste país sejam autoridades públicas ou não. Quero me solidarizar com a ministra Carmem Lúcia e com todas as mulheres do Poder Judiciário, do Ministério Público, da advocacia, enfim, de todo o sistema de justiça, mas, acima de tudo, me solidarizar com a mulher brasileira que sofre ainda a discriminação, o preconceito e a violência de gênero. E este colegiado, esta moção deste colegiado, senhor presidente, na realidade, é a moção do Ministério Público do Brasil, por todas as unidades e todos os seus ramos no combate a essa violência de gênero que ainda é tão presente, infelizmente, na nossa sociedade. Mas o trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público está contribuindo e vai contribuir cada vez mais para diminuirmos essa chaga, esse verdadeiro câncer que consome a sociedade, não apenas a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial. E eu queria citar, se o excelência me permite, uma frase de Cora Coralina, a nossa eterna poetisa goiana e a faço em homenagem à ministra Carmen Lúcia e a todas as mulheres deste nosso país. Quando perguntada como tinha tanta energia, já com a idade avançada, para fazer os seus trabalhos e ainda mais escrever poesia, diz Cora Coralina, é que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. viva a ministra Carmen Lúcia, viva a mulher brasileira. Muito obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro corrigidor nacional, Oswaldo Albuquerque.